PINÓQUIO Ela diz que me ama, fala que eu sou incrível Que eu tô sarado e dou de 10 no pop do Vin Diesel Mas ela quer meu carro, meu Rolex importado Rolé de Lamborghini, meu cartão ilimitado Mente pro alá, deixa eu te pegar Nesse jogo louco todo mundo vai ganhar Cê tá querendo fama, eu só deitar na cama A gente brinca de hipnótico, finge que me engana Mente que ele cresce, mostra que merece Tá querendo flash, madeiroto, sobe e desce Vem de topless, pede ele obedece Boneco de madeira, madeiroto, sobe e desce Mente que ele cresce, mostra que merece Tá querendo flash, madeiroto, sobe e desce Vem de topless, pede ele obedece Boneco de madeira, madeiroto, sobe e desce E pro nariz ficar ainda maior, eu quero convidar pra cantar comigo aqui meu parceirinho, Léo Rodrigues Isso aí latino, Pinóquio nelas E ela diz que me ama, fala que eu sou incrível Que eu tô sarado, tô de 10, o pobre do bendito Mas ela quer meu carro, meu Rolex importado Rolé de Lamborghini, meu cartão ilimitado Mente pra danar, deixa eu te pegar Nesse jogo louco, todo mundo vai ganhar Cê tá querendo fama, eu só deitar na cama A gente brinca de Pinóquio, finge que me engana Mente que ele cresce, mostra que merece Tá querendo flash, madeiroto, sobe e desce Vem de topless, pede, ele obedece Boneco de madeira, madeiroto, sobe e desce Mente que ele cresce Tá querendo flash, madeiroto, sobe e desce Vem de topless, pede, ele obedece Boneco de madeira, madeiroto, sobe e desce Pinóquio 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 Pinóquio